Por volta das sete horas e trinta minutos desta manhã de quarta-feira, este acidente foi registrado na marginal da BR-158 em Pato Branco. A colisão envolveu um Corsa Classic e uma moto CG-125. Na queda, o motociclista sofreu ferimentos, foi socorrido pelo SAMU com fratura no tornozelo e encaminhado para casa hospitalar. Com impacto entre os veículos, a moto e o motociclista foram parar à margem da rodovia em meio a uma área de mata. No carro, ninguém ficou ferido.